O meu nome é Tiago, tenho 18 anos, sou do Porto, em princípio vou para Engenharia Mecânica na Universidade de Aveiro. O porquê de ir para a Universidade de Aveiro? Já ouvi dizer que é uma boa universidade, não só a nível nacional, mas também é reconhecida, já falaram pessoas de fora. E em relação à universidade, estar cá no Sudoeste, acho que é uma boa iniciativa e que devem continuar assim.